Yeah Gilman Niven Vai Alcenaro 911 Yeah Eu peço que reflitam nessa música Se quiserem escutá-las em clubs Se quiserem dançar Deixa o vosso critério Agradeço a Neurotoxina pelo beat Yeah A minha vida é tão caos Felicidade no apanho Eu vi a pita com o gás Minha verdade é um fato A vida é sempre a mesma coisa Mas eu vou caminhando Não ligam os cats que não têm sócio Eles não passam de papo Cadê o respeito que se tinha Pelos damos outrora? Quer ver meu dedo? Vê uma vida registrando memórias E tu pensas que eu sou cego? Parvos já não existem Do que lembras? É o inverso Fracos nunca desistem Há uma força interior Me puxando para razão E uma moça com amor Segurando a minha mão Mas não é disso que eu quero Não é para Cristo que eu rezo Se antes soubesse Que a minha vida teria um destino no zero A ausência de sentimentos Meus poemas já não rimam Porquê que não sentas com os mais velhos? Que os problemas se repitam O mundo é pequeno E eu não quero achar culpados No escuro eu vejo Uma luz que vá brigar para o meu lado Há sempre uma esperança Há sempre uma esperança E eu vivo com minha vida Há sempre uma esperança Há sempre uma esperança Enquanto houver vida Há sempre uma esperança Há sempre uma esperança Há sempre uma esperança Há sempre uma esperança Enquanto houver vida eu estarei nessa esperança Meu segundo verso, vá para aquelas pitas da night Estamos num mundo controverso onde a alegria não faz-se 22 horas descendo para a baixa da cidade Vejo essas moças vendendo sua cara a dignidade Mas porquê não se empenharam muito para a escola? Quero saber porquê que se entregaram justo para a mola Está errado se te vendes por dinheiro Já não sentes-te o desejo Só te perdes a ti primeiro Não te perguntas onde é que estão as tuas colegas mais velhas Estão lá com Judas no caixão Mano, te contenta a pobreza Vale a pena ser pobre do que não ser nada Se estás na merda e queres sorte Então não faça mais burada Não vos quero num convento Mas também não num tormento Para todas as infelicidades O remédio é o tempo Quando o remorso dói mais que uma traição O horizonte fica longe Mas uma falha estás no chão Há sempre uma esperança Há sempre uma esperança Há sempre uma esperança Enquanto houver vida Há sempre uma esperança Há sempre uma esperança Há sempre uma esperança Há sempre uma esperança Enquanto houver vida eu terei nessa esperança Meu terceiro verso Vá para aqueles manos da estrada É verão, é inverno, estão fumando uma passa Mas tudo piora Quando metem pó nas veias, acordam as três Espera, muita droga, cheira Pergunta ao miúdo qual será a razão E o miúdo destrombudo Não justifica-se essa causa Estou aqui eu sem nada Minha vida é uma desgraça, mas é assim a vida anda E estes prognósticos mostram que os tóxicos Dependentes estão nisto Sem problemas lógicos Pare com as drogas Encare outras formas de viver Onde a alegria e a paz estão entre as rosas Saia do buraco, o céu e a azul e as nuvens claras Saia do fracasso, o resto é um custo Ocupem alas, não dou razão nem solução Primeiro cis como tu Esta canção tem um refrão E se ouvires tens futuro Há sempre uma esperança Há sempre uma esperança Há sempre uma esperança Enquanto houver vida Há sempre uma esperança Há sempre uma esperança Há sempre uma esperança Há sempre uma esperança Enquanto houver vida eu estarei nessa esperança Há sempre uma esperança